Salve, rapaziada! Lequinho Campos, sem sentimento, hein, bebê? Danilo Bolado, remix, bolezinha, Dom Juan. Acessem no canal do Thiago Gravações, Pro Rec gravando tudo. Coreografia oficial, Tico e Teco. Tamo junto. Dá o panta, meu rato. Dá o panta, meu rato. Acabou o recreio, dá-lhe, dá-lhe, eu não vou lá. Lequinho Campos, sem sentimento, hein, bebê? Urra, urra, urra. Dei quase que eu acreditava no calor dessa novinha. Todo dia era meca, açaí e fumaça. Ela quis vir a enganar, rainha da ousadia. Só que ela esqueceu que eu sou o rei da putaria. Que se foda seu amor, eu dei a volta por cima. Que se foda seu amor, eu dei a volta por cima. Polesia, polesia. Pra compensar o que eu sofri na picada, uma sentadinha. Polesia, polesia. Pra compensar o que eu sofri na picada, uma sentadinha. É tapa na bunda, puxão de cabelo, ela sentindo a malicinha. É tapa na bunda, puxão de cabelo, ela sentindo a malicinha. Tentadinha, 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 tentadinha. Desce ali pra mim. Desce mais uma vez, seu queridinho. Ele gato tá pesado. E quase que eu acreditava no caô dessa novinha. Todo dia era Mac, açaí e fumaça. Ela quis me enganar, rainha da ousadia. Só que ela esqueceu que eu sou o rei da putaria. Que se foda seu amor, eu dei a volta por cima. Que se foda seu amor, eu dei a volta por cima. Polesia, polesia. Pra compensar o que eu sofri na picada, uma sentadinha. Polesia, polesia. Pra compensar o que eu sofri na picada, uma sentidinha. Tentadinha, 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 tentadinha. Tentadinha, 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 tentadinha. É tapa na bunda pro chão de cabelo, ela sentindo a malicinha. Tentadinha, 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 Tentadinha Ele gosta do café só